E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Coplay com mais um vídeo pra vocês dessa vez, galera. Eu tô aqui com esse bebido aqui do lado. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Skipper e nós vamos trazer mais vídeos de Sky Wars. Então galera, a gente vai entrar na partida e a gente já volta. Voltamos galera, a partida já começou. Então vamos lá, né? Já saí com uma espadinha de ferro top. É, eu não tô... é, tô rolando. Vamos ver, cadê? Deixa eu tentar te achar. Eu tenho uma, tipo, quase... Ah, eu ouvi você, eu tô quase com coro. É, eu tô te vendo. Ih, eu vou já puxar nesse caninho aqui da frente. Eu também. Eu sou louco, eu sou boido. Já cheguei, ó. Já vai, já vai morrer. Já vai morrer, né parça? Já vai, né? Beleza, matei um já. Vou tentar também. Vamos ver. Será que tá certo? Vamos entrar dentro da casinha. Vai. Eu tô meio travadinho aqui, né? Batei, batei, batei. Tô vendo que chegou alguém aqui. Aí, tô vendo o nome aqui do cara. Aí, ele tá bem aqui, velho. Você é verpio. Você tem? Não. Tô sem. Sai, 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 sai. Sai daqui, tio. Aí, eu vou ter que ruxar pra outro lugar. Já fui. Cheguei, cheguei, cheguei. Matei. Morre, 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 morre. Matei. Boa. Ai, o cara tá tentando me tacar a flecha. Sai daqui. Eu vou tentar tacar flecha nele. Também tô tacando, também tô tacando. Vamos tentar matar a flecha. Matei na flecha. Boa, boa. Nossa. Vamos ver se eu ganhei uma enderfile aqui. Ah, eu tô te vendo, eu tô te vendo. É, mas tem que tentar ruxar pra esse cara aí. Vai, morre, morre. Toma uma flechada na cara. Nossa, tô acertando. Ih, matei. Não. Sebrou nós dois. Eu tô acertando. Vamos tirar. Eu tô... Peraí, eu tô fudindo. Fui iron. Beleza. Pra mim só falta o capacete pra ficar com iron. Eu não estou achando... Ah, capacete? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem, beleza. Vem aqui. Vem, peraí. Vou pegar aqui. Peraí. Ups. Cheguei. Pus. Capacete. Valeu. Você tem que ir espada. Fera. Ah, beleza. Beleza, você quer atirar o pipi agora? Peraí, só vou atirar esse baú daqui. Peraí, vamos colocar um bloco aqui em cima. Aí, pronto, pronto. Pronto, pronto. Aí, peraí, quando ficar pronto, você fala. Tá, deixa eu tomar aqui no poção. Três, dois, um e vai. Tocquei duas poçanas, sim. Eu toquei uma em você. Ah, que raiva. Galera, a gente vai pra mais uma partida aqui, Rapidex, e a gente já volta. Tá. Voltamos, galera. A partida já começou. E eu odeio esse barulho de baú que fica abrindo. Nós estamos do lado aqui no piso. Sim, ali, ó. Tá ali. Vamos lá. Ih, eu tenho duas Enderpeel. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, eu tenho uma espadinha de Dima, que beleza. Você tem outra espada diferente? Não, mas eu tenho uma picareta de Dima, que é cinco de dano. Eu também tenho. Vamos, vamos pro meio? Você tá me matando a flecha. Vamos tá pro meio. Três. Peraí. Tá. Rapidex, você pode organizar meu adulto, tá? Aí. Vamos. Vou tacar. Beleza. Um, dois, três. Toquei. Tô aqui no meio. Também. Eu preciso de espada. Achei a espadinha de pedra, finalmente. Boa. Preciso de comida. Preciso de comida. Eu só preciso de armadura e espada, que eu não tô encontrando. Ah, tá. Você bota. O bom carro... Você tem alguma coisa de sobra aí? Peraí. Tô vendo, eu tô observando. Eu só preciso de uma calça encantada, que ela é filha da puta aí. Você tem um capacete ou uma calça? Aqui, ó. Capacete. Aqui, ó. Capacete. Nossa, bom que nessa partida, veio o negocinho de encantar pra mim. Veio o negocinho de pontos. Você tem nível? Você tem nível? Amor, é a espadinha de Dima sharpens. Nossa. Eu não tenho nível. Ixi, peraí. Peraí. Ixi, chegou um cara aqui. Chegou um cara aqui. Peraí, peraí. Cuidado. Ah, ele tem dois cara aqui. Tem dois. Não, não é, tio. Não é, tio. É, vamos esperar. Eu tô com uma picareta de Dima aqui, ó. Vou tentar quebrar todos os blocos. Peraí. Aí, peraí. Peraí se ele vai vir. Tá no chute, peraí, espera aí. Cuidado, cuidado. Não, eu quero que ele caia. Ah, beleza. Pera, caia, caia. Vamos, vamos. Eu vou ser suicida, velho. Eu vou fazer um negócio. Eu acho que eu vou errar. Peraí. Ih, ele caiu aqui. Ele caiu aqui. Ah, não, jovem. A espadinha é muito habilidosa. Você tem uma calça aí pra mim? Acho que eu peguei a dele, é. Peguei a dele. Peguei a dele. Eu preciso de uma. Aqui, ó. Calça. Cadê você? Aqui, dropei. Ó, dropei tudo que eu tenho. Beleza. Ó, só falta a gente e mais... É, só falta a nós. É, meu Deus. Que pressão. Nossa. Você tem negócio de encantar? Você tem mais... Mais... XP? Não, eu soubeu dois níveis. Eu cantei a espada e o meu peitoral. Beleza. Peraí. Vai. Eu tô pronto. Aí, ó. Peraí, ó. Tá espetoral aí. Tá espetoral. Que é encantado. Não, eu tenho um de ferro aqui. Ah, tá no mesmo. Olha, que bom. Você tem Enderpeel? Hã? Você tem Enderpeel? Eu não. Mas acho que nem é preciso. Vamos fazer aqui mesmo. Beleza, vai. Vamos. Peguei. Estou esperando. Eu vou tentar fazer uma coisa muito insana. Aí, estou pronto. Vamos. Capacita de cima. Beleza. Vamos lá? 3, 2, 1. E valendo. Tchau. Uhul. Deu mal. Ai, filho da mãe. Sai. Sai com esse arcoflare chato. Sai. Sai pra lá. Eu tenho um peco de flores. Ah, deu ruim. Vou te esperar aqui, menina. Você acha que vai para o lugar? Você acha? Nossa. As duas flores que você acertou, eu perdi um coração. Não. Aí, agora complica tudo, né? Agora complica tudo. Ah, sai isso, dona mãe. Tô, tchau. Ah, ainda bem que eu escrei de cima da casa. Sai, 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 sai. Tchau, meu amor. 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 Ah, caiu. Ela se desculpou. Ah, caraca. Para, você é chato. Desce daí. Desce daí. Desce daí. Desce daí. Caramba. Não. Toma. Ai, esse bloco. Ai, toma aí, fechadinha. Agora eu não acerto. Eu não acerto. Nossa, eu não acerto. Toma essas bolas de neve aí na cabeça. Toma, toma, toma. Toma aí, toma, toma. Ai, caramba. Tem aqui um patadão, né? Tem aqui um patadão, tem aqui um patadão. Tem aqui um patadão. Opa. Toma. Toma. Olha pelas flechas, hein. Ih, eu só tenho mais uma flecha. Que mentira, que mentira. Não, sério. Acabou a minha flecha. Ai, caramba. Toma. Olha aqui o que você... Olha, doom, doom. Aproveita a visão aí, ó. Manda, manda mais. Manda. Ai, eu não tenho mais flecha. Acabou. Essa aqui é a última. Toma. Ah, deu ruim. E agora o que eu vou fazer? Tá, time, vamos fazer pvp justo. Vamos, vamos lá. Beleza. Tá, deixa eu fazer ponte pro meio. Tô indo já, peraí. Agora vamos... Ah, seu traíra, filha da mãe. Ah, lixo. Doas seguidas. Nossa, vou até me suicidar depois dessa. Não, volta aqui. Vai, vamos terminar logo esse vídeo aqui. Vai, vou. Tem uma barra. Vamos terminar aqui nessa arvorezinha da vida aqui, velho. Tá, tudo. Bom, então vamos lá. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse cabiçudinho aqui ganhou duas partidas. Ai, que raiva. Ai, eu mando, eu mando. Não tenho que falar, não tenho que falar. Tá, mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Falou. Uh, uh, uh.